Porque essa dor, ela é simplesmente uma fuga do seu corpo. Se eu for viver nesse mundo só ouvindo a natureza da minha mente e a natureza do meu corpo, eu vou ter uma existência aqui completamente limitada. A vida não é só você buscar as sensações boas e evitar as sensações ruins. É só você simplesmente ser equanimada, porque ambas são impermanentes. Amas vêm e ambas vão. Então, o que o Buda fez com o Vipassa? O que ele trouxe para a gente? O dia que ele caqueou o sistema humano, falou que quem é de informática e de tecnologia viu que nós somos seres binários, zero e um. A informática funciona com zero e um. O que é um um? É avidez, o máximo que você quer, amor. É aquele máximo sentimento que você tiver, você quer muito, avidez. O que é um zero? É a aversão. É o sentimento que você não quer, é o sentimento que você foge dele. Então, a gente passa todos os outros sentimentos na nossa vida e emoções estão nessa escala. Até o máximo ou o mínimo. Um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente passa nossas vidas buscando sentimentos que nos dão avidez e fugindo dos sentimentos que nos dão aversão. E a gente não tem controle sobre nenhum outro. Eles vão vir e não ir. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Só que a hora que você começa a olhar aquilo que não é sobre ele, não é sobre o sentimento de avidez, não é sobre o sentimento de aversão. É sobre a sua presença, a sua observação ao sentimento. Você deixa de ter apego para ele. E a hora que você atinge esse ponto de você não ter apego ao sentimento de emoção, o que você começa a entender na sua vida? Quando a gente compra um carro, um relógio, uma joia, uma bolsa, um jantar, uma viagem, não é sobre aquilo. É sobre o sentimento que aquilo gera. Quando a gente compra aquilo, a dopamina e a oxitocina, ela cai, e você precisa de outro. Viagem, calor, bolsa, choro, caras, desfaleia. Você precisa de outro, porque o seu corpo volta em homeostase. Aquele sentimento, ele volta. Então, você tem uma videz naquilo, você quer, você precisa de mais e mais e mais. A hora que você fala, opa, peraí, bebida, droga, sexo, toda coisa que era visto, você pode se viciar naquilo. A hora que você fala, ué, eu estou correndo atrás dos sentimentos, estou correndo atrás das sensações, estou passando minha vida e correndo atrás das sensações. Por que eu quero essa sensação? O que tem por trás dela? Uma geração química. Meu família, olha, se eu estou assim, dois químicos gerados pelo seu cérebro. Ué, será que eu não consigo gerar isso no meu cérebro sem ter um carro, uma joia, um cinto, uma série? E será que eu não consigo parar de gerar pelo meu cérebro aquele sentimento que está me gerando essa aversão? Esse sentimento que está me gerando essa ansiedade? Esse medo, essa dor? Porque essa dor, ela é simplesmente uma fuga do seu corpo. Essa dor é só que eu vou mostrar onde eu saio do cérebro. Não, eu não quero sair daqui. O seu corpo, sua mente, são como se fosse um animal, seu barco, o cavalo, o seu barco que você está domando. Você está falando, não, vai ficar, fique aí quietinho. Mais um pouquinho, mais um pouco. Não, eu quero sair do joelho, agora vai cair esse doelho. Vai cair, vai abrir o braço. Não vai cair nada. Não tem nada acontecendo. É totalmente psicológico. Na hora que você olha para aquilo, você não se identifica com a dor. A dor sumiu. Só que quando você olha forte, se identifica no nível máximo, ela virou sua vida ali. Sua vida sumiu e só ficou aquela dor ali. Independente da crença de cada um, mas aqui entra um fator importante, porque o que me conecta com isso aqui, na minha visão, e aí cada um tem a sua crença, mas eu tenho a minha divindade, eu tenho o meu Deus, a minha forma. Eu não posso, eu, Fábio, viver, não posso crer que não exista algo além, que é onde a minha alma está conectada, onde eu vivo, esse fluxo todo de energia que está conectado com tudo. Para mim é Deus. Para mim, Fábio, é Deus. Cada um crer do seu jeito, da sua forma. A gente não veio aqui para falar sobre religião. Mas nesse lugar, o que eu penso é, se eu for viver nesse mundo só ouvindo a natureza da minha mente e a natureza do meu corpo, eu vou ter uma existência aqui completamente limitada. Estou aqui para evoluir. Eu venho em um nível de consciência, está diretamente ligado a isso que a gente está fazendo aqui. Desapegar, deixar de ter aversão, as coisas que estão no campo da consciência, do corpo, da matéria, do físico, do intelecto e ir para esse nível mais profundo. Por mais que a gente fale um monte de coisa aqui, a maior lição é continuar a trabalhar. É sobre isso. É sobre continuar fazendo, continuar experienciando, continuar até o ponto que eu continuo na minha atividade física. E aí, o meu corpo, eu me torno mais apto de todas as formas, assim, tá? É, ou seja, você falou, pô, eu consegui sentir levemente. É um avanço. É. Eu continuo trabalhando. Isso vai valer, assim, até o final, para todos vocês, e até depois, né? Cara, continuar trabalhando, né? É uma boa atividade física. Eu falo, por exemplo, legal, né? Se eu fizer atividade física, hoje, 10 horas no dia, eu não espelho hoje nada. Né? Se eu fizer por muito tempo, 20 minutos que seja, cara, lá no final vai haver uma uma redução muito grande. Não tem almoço grátis. A prática é isso. Eu, como vocês, sou um cara que, diferente da Paula, por exemplo, eu tenho uma prática já há muitos anos, não vivia isso. Mas, desde que eu comecei, eu passei a praticar intensamente. Então, eu pedi uma ou duas horas, pedi todos os dias. Independente de onde eu estou, de quando eu estiver e tal, todos os dias. O que eu sei que, se eu não fizer, eu, eu, a minha musculatura, ela... Você paga um preço. Eu pago um preço. Eu tinha, você pago um preço. Né? Eu pago um preço. Não tem como eu suturar isso. Olha só, tem uma novidade pra você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que tem 365 episódios pra você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 dias de calma da mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento pra dentro do nosso interior, pra dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea. Nos meus 800 episódios, eu selecionei aqui, é 365. Então, pra cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia. E aqui você vai bater o QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro tá dividido em 52 semanas. E em cada semana, a gente explora um dos temas. Então, você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então, tem tudo isso em cada uma das semanas, com um QR Code pra cada uma delas. Então, se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão pro lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, você pode entrar em leocimãoestoico.com.br, ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí, e adquirir o livro pra você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.